Continuando o outro vídeo, só pra não ficar muito longo Vou fazer a missão, né? Que me deram aqui Mano, é 3 mil metros Daqui, tá ligado? Nem parece que é em Manhattan Sim, eu tô bem Dando uma vasculhada nos arquivos da Oscar Olha só, tipo, supão um aleatório Mas você lembra daquela vez que fomos até Stecken Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, onde saia de 10 horas em busca de massa queimada E queijo frio, inesquecível, né? Olhando pros arquivos antigos da Oscar Esse dia me veio à cabeça O Harry queria tanto Andar de balsa Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples Antigamente, sem se preocupar com empregos Ou super vilões A gente podia passar um dia inteiro Atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações Agora, se a gente tirar uma soneca Parece que o mundo vai acabar É, ser adulto é complicado Mas acho que o nosso trabalho Deixa as crianças de hoje Terem suas próprias aventuras em Stecken Island Insegurança É tipo, ciclo da vida Ciclo da pizza ruim Tá bom, você tá certa É um bom ponto de vista Valeu, Pete E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Todas as unidades, temos uma ocorrência em andamento. Apoio solicitado em brumenteio. Apoio solicitado em brumenteio. Apoio solicitado em brumenteio. 4. Enfrenta alguém do seu tamanho, Hino. Não tem ninguém do meu tamanho, pô. Ou talvez a gente possa conversar. oi 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 vai não pega a tenha nele 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 eu vou ter que jogar a tenha elétrica não vai não vai não vai o que que eu faço rapaziada rapaziada rapaziadinha do mal não tem como ganhar dele não rapaziada ele não toma a tenha velho mano ele não toma a tenha rapaziada deu ruim ah acertei nele isso vai toma e toma pronto ah é até ele cansar oi que brilho bom então vc não E aí, Rino, finge que eu sou o capitalismo e destrói o sistema! Só fique falando! E aí, Rino! E aí, Rino! E aí, Rino! Três, quatro, cinco, seis! Isso aqui também! Ah, mais um aqui! Pô, os dois juntos é fogo, né? Os dois juntos é uma bosta! Isso aí tá ruim! Isso aí vai dar ruim! Isso aí tá ruim não! Isso aí... Sempre! Tipo, não vai dar ruim! Isso... Já deu ruim! Tá ligado? Isso não vai não! Isso já deu! Tá atrasado nessa bosta! Mano, eu tenho que ter alguma coisa aqui que... Ah, aqui! Aqui! Eu nocautei o Rino... Tá... Ai... Ai... Ai, caramba! Ai, caramba! Ai... 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 Mas fui primeiro Nossa, galera Vai ser difícil, hein, cara Vai ser bem difícil Bem complicadinho Ai, caraca Eu disse pra esperar Meu Deus Aqui Vem em mim, vem Vem em mim, vem em mim Vem, 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 eu quero que você venha Vem cá, vem E usaram o foro dele como cobertor Vem cá, por favor Você passa a vergonha Pega ele, idiota Ah, não Gente, por favor Tem um pouco de mil Não Oi Nossa Tá bom Oi Meu Deus O que é isso? Meu Deus O que é isso? O que é isso? Tô começando a achar que eu nem precisava tá aqui. Vocês querem resolver isso sozinhos? Peguei! Peguei você! Ah! Ótimo! Que maravilhoso! Que surpresa agradável! Nossa! Que maravilha! Meu Deus! Eu esquivei! Eu esquivei! Eu esquivei! Eu esquivei! Eu esquivei! Eu esquivei! Tava na cara que eu esquivei! Mais? Não mais! Ai! 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 O que é isso? O que é isso? O que? O que? Mas bateu nele! O que? Gente... Tá fochado! O que você ia fazer se eu não aparecesse? Exatamente o que você ia fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o Chip! RINORPION 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? De graça! Olha, eu mesmo posso te arrancar dessa rua, pedacinho por pedacinho. Tô começando a achar que eu nem precisava estar aqui. Vocês querem resolver isso sozinhos? Você não percebeu isso, nem destraí-los. Jorua! Você está na minha frente! Tchau, tchau! E aí 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 Eu tô conseguindo aí, rapaziadinha Tô indo de pouco em pouco em cada um Ah, ele machucou o problema Aqui E aí Eu tô machucando muito Eu tô conseguindo dar muito dano Nos dois Mas o que eu tô mais dando muito dano É no rino Isso eu tô dando dano até demais Não É O que é que ele vai com isso? Ele fica com o Poison Peguei esse O que aconteceu com o lance? O que aconteceu com o lance? O que aconteceu com o lance? Você está na minha frente! Mano, eu tô quebrando muito a armadura do escopio. Ai, do escopio não dou. Caramba. Rindo, pelo nome do Deus. Tem alguma coisa aqui pra eu... Vou fazer alguma coisa aqui. Vou parar aqui. Direito. Ai, escopio, você estragou tudo. Gostou do alho, filho? Vamos lá. Vamos lá, galera. Boa, galera. Ai! Cuidado, galera. E deixar seu creme intacto é ótimo. Ai... Pra quem não sabe, existe uma piada do Spider-Man que ele passa creme... Máquina Zéria. Ele passa creme no cabelo pra... Pra botar a máscara, tá ligado? Todo mundo diz que ele é careca, ou tipo... Nos memes, né? Ou tipo... Ou tipo... Ou que ele passa creme no cabelo. Mas eu derrotei. Derrotei todo mundo. É isso? Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro! Você mesmo, seu ogro! Eu queria um forçado que deve ajudar vocês a se comportarem! Eu sinto que não vai ser tão fácil, mas é só a metade do problema. Os casos de bafo do diabo estão piorando e a Oscorp não quer disponibilizar um ad-soro. Mas então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Meu pai veio falar comigo, minha mãe também. Mas, espera rapidinho. Então, valeu o que falou e foi!